Música Então bora lá começar a maquiagem Eu começo usando essa massinha Slug Que ela é própria pra fazer maquiagens artísticas de Halloween É bem fácil de achar, você acha em lojas de fantasia Música Eu modelo a massinha formando essas cobrinhas assim Música Depois eu vou colando ela na pele com cola Como eu suo muito, a massinha não quis colar Mas de repente na sua pele não vai precisar de usar cola Música Depois disso eu venho molhando a massinha Pra deixar ela mais lisinha Com aspecto mais uniforme Música Na boca a gente vai fazer um detalhe bem, bem fantasmagórico Vamos aplicar um pouco de cola assim E um papel toalha Eu colo o papel toalha assim E recorto o excesso Música Depois disso a gente vai aplicar a base em toda a pele Pra deixar tudo de uma cor só Eu vou aplicar por cima do papel, da massinha, de tudo Música E agora a gente vem abrindo o buraquinho da boca Que é pra parecer que vai ficar uma pele meio que caída Então eu rasguei bastante Música E a gente vem aplicando base nessa parte de dentro do papel também Música Agora eu vou usar um delineador em gel preto Pra fazer esses detalhes na boca Música 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 E com uma sombra marrom Eu vou vir fazendo as sombras dos olhos e boca E as outras sombras do rosto Música Agora a gente vai usar uma sombra preta Que é pra deixar ainda mais com aspecto de profundidade A área dos olhos e as outras áreas do rosto Música Música Agora é a hora de aplicar o nosso sangue Eu vou usar esse sangue vermelhinho da Slug Música E pra dar um efeito de profundidade A gente aplica o sangue preto em algumas partes da boca Música 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 Então é isso amores Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu joinha pra mim, tá bom? Um beijo e até o próximo Tchau Música